Neste sábado, o Olhar o Mundo analisa a morte de um jovem negro que reacende os preconceitos raciais nos Estados Unidos. A África do Sul, um ano após a morte de Nelson Mandela. E também uma entrevista exclusiva com o secretário-geral adjunto das Nações Unidas. Lulis Tomé é o convidado de António Mateus no Olhar o Mundo. Sábado às 19h na RTP2. Sábado às 19h na RTP2.